Música Hey galerinha Sejam bem vindos a mais um capítulo Da novela mexicana mais famosa desse mundo Ant Camry Exatamente, exatamente virou uma novela Virou um negócio de uma novela Bom, ontem tivemos a palhaçada A palhaçada De a Lauren lá E parar de seguir a camininha Parou de seguir a camininha Parou, a gente chegou a conclusão de que? De que gente, que a gente chegou a conclusão com isso Chegamos a conclusão que elas tiveram um negócio da DR lá Discutiram, foi lá Deixou de seguir a camininha Mas pelo que parece A DR chegou ao fim Ao fim, ao fim Muito mais que engraçado Tia Lauren parou de fazer seus draminhas Parou de fazer birra pra namoradinha E resolveu De maneira meio que oculta Meio subliminar Voltar a seguir a camininha Como assim, como assim, Alana? Como a camininha diz Lauren tem uma mente brilhante, né? Lauren, eu concordo com a camininha Você pensou de um jeito Você pensou de um jeito que poderia dar certo Só que a gente Que é moonshipper Gente A gente é treinado A gente já nasceu Sendo treinado Pra descobrir as malandrades da vida Porque a gente já sabia Que a gente já sofreu por vocês Então Não adianta o que você fez Se você não tá entendendo O que eu tô falando Alana, o que que tá acontecendo? Não tá entendendo? Eu vou te explicar A Lauren foi lá Postando no Twitter Que ia seguir Quem Marcasse ela Nas tags Não sei o que Ia seguir O que que eu fiz? Fui lá Marquei ela Até um caralho A quatro Marquei ela Até uma foto da porra De uma cachorra Uma cachorra Nada a ver Com a porra da cachorra Marquei a Lauren Marquei Eu não fui a única Gente Eu não fui a única Você viu o Twitter O Twitter inteiro Marcando a Lauren Nas coisas Você viu o caralho A quatro inteiro Marcando a Lauren Nas coisas E no final Quem foi a única pessoa A única pessoa Que Ela seguiu Eu preciso responder Essa pergunta Eu preciso Quem que foi Que ela voltou a seguir Gente Isso mesmo Gente Quem que ela voltou a seguir Vou pôr o print Aqui pra vocês Não tá acreditando em mim Você vai lá no Instagram Vai lá pesquisando Em quem ela tá seguindo Você vai ver só Mas eu vou pôr o print Pra vocês Pra vocês Tão um negócio De cair no chão Pra trás Tomem cuidado Vê se não tem nada Atrás Que pode machucar Procura cair num colchão Vocês podem se machucar Pode se machucar Feio que vai ser Uma queda daquelas Olha aqui o print Pra vocês verem Cubana Filha da mãe Tentou tapear Gente Garota lisa Pena Pena que a gente É mais liso que ela A gente é Um negócio de um detergente Um negócio de um sabão Lauren Amor das nossas vidas Se você quisesse voltar A seguir a Camilinha Postava assim Gente Eu parei de seguir a Camilinha Mas eu já estou arrependida E eu vou voltar a seguir ela Vocês me desculpem Pelo transtorno E eu estou voltando A seguir o mozão Porque a gente se acertou A gente teve um negócio Um negócio De sentar Conversar E a gente acertou E tá tudo ok E eu vou voltar a seguir o mozão Não precisava tentar Fazer esse teatro Pra gente Você é cantora Você não é atriz Não colou Sabe quando Não colou Não colou Não colou E como já conhecemos O fandom No qual pertencemos Subiram o tag Subiram o tag no Twitter Estão comentando no Twitter Eu separei pra vocês Também no Twitter Que a gente gosta de rir Vendo os outros rindo Também da situação Porque é uma situação Uma situação Uma situação Gente Que não tem como não rir Mas estamos muito Muito felizes Que vocês se acertaram Que acabou o negócio Da DR Porque a gente Prefere vocês juntinha Vocês se amando Com aquele negócio De indireto A gente prefere Vocês assim Então estamos Muito felizes Que vocês fizeram a paz Afinal né Diz aí Maria Cecília Rodolfo Diz aí O que acontece O que acontece Depois da briga Bom galera Então é isso Me diz o que você Tá achando Dessa novela mexicana Comenta aqui embaixo O que você acha De tudo isso Comente Compartilhe Deixe seu like Se inscreve no canal E não se esqueça De ativar as notificações Para estarem recebendo Os vídeos Quando eles forem postados Até a próxima